Eu sei lá os caras Vamos lá agora Eu vou pegar meio ali Pode pô, vamos lá então Pega meio vocês três aí com o C4 Vai lá amarelo Tem com nós aqui cavalando Aqui ó, na direita, na direita A janela tem, a janela tem Falou Amarelo, tranquilo Caralho Já tá muito miado, tá filho Eita, peguei outro balão em mim mesmo Joguei fogo em mim mesmo Ai Janelinha tem aqui ó Onde eu marquei no mapa Puxa B Puxa B Quase o cara me leva Tá na sua direita aí ó O cara me deixou com um quadro de vida Planta, planta, ai Nossa, ainda bem que era mesmo Não é não Só segurar, só segurar Isso, deixa ele se expor Ele pulou Só você e ele Sem pressão Boa Jogou bem Sem confusão, entendeu? Tchau